Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje estou aqui com um aparelho que vocês viram aí no título né? Que é o Mi 11X, que é um smartphone aqui com configurações arretadas, equipado com chipset da Qualcomm, o Snapdragon 870, que é um baita processador e ele já vem equipado também com a tecnologia nova aí 5G, essa versão aqui ela tem 8GB de memória RAM com 128GB de armazenamento. Esse smartphone aqui eu peguei lá nas lojas Marcos Menezes, eu vou deixar aí o Instagram deles caso vocês queiram chamar lá para adquirir o seu Xiaomi e cara, está muito top esse Xiaomi Mi 11X e nós vamos ver aqui o unboxing e primeiras impressões, eu já abri ele aqui para dar uma curiosidade aqui que eu estava querendo ver um pouquinho né, mas vamos conferir tudo que vem aqui na caixa dele e todas as suas especificações que é um bater de um celular aí para você usar tudo velho, vá para o reto para vocês galera vai rodar tudo sem problema nenhum, sem engasgar nada, mas claro, já ia esquecendo de pedir para vocês galera, inscreve no canal, a maioria das pessoas aqui que assistem meus vídeos, cerca de 98% não são inscritas, me ajuda aí inscreve no canal, é grátis e vai ser notificado aí sempre que tiver vídeo novo, deixa aquele like para esse vídeo sobre mais pessoas e vamos lá conferir o unboxing e primeiras impressões do Mi 11X então galera, como eu falei para vocês, ele já está aberto aqui né, já ia esquecer de mencionar para vocês e a tela dele também é uma tela, uma tela AMOLED viu galera, tela AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz vamos lá conferir em detalhes o aparelho, vamos tirar aqui essa caixa dele olha só, toda preta, está até o contrário aqui, Design B, Xiaomi e aqui como é de costume na Xiaomi, vai ter uma capinha e um guia de usuário que eles economizaram aqui, bem pequenininho, muito bom, ninguém vai ler isso mesmo tem um envelope aqui, olha só, um adaptador aqui ó, USB tipo C para fone de ouvido muito bom, então já vemos aqui que ele não vai ter um buraquinho para o fone de ouvido vem um adaptador, mas já vem né, bem aqui no envelope, USB tipo C adaptador para fone de ouvido beleza, muito bom, aquela capinha aqui, capinha básica, mas que vai servir muito bem conta aí na sua cidade, pode ser que você não ache né, então eles já mandam aí para vocês galera, uma coisa bacana aqui desse aparelho, essa versão aqui, ela é a versão indiana eu mostro já daqui a pouco para vocês aqui o fundo da caixa dele que já temos aqui o aparelho, ele está embalado aqui, olha só que design lindo galera muito lindo mesmo aqui o design de suas câmeras, parece muito pouco o F3 é, vamos retirar, não, peraí, fica aqui de ladinho um pouquinho, vamos ver o que tem mais aqui na caixa, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a versão dele, que é a versão indiana né, vem com aquele carregadorzinho aqui, esse trambolhão é, com padrão, esse carregador é um carregador de 33 watts, então vai carregar muito rápido sua bateria de 4520mAh, é, é 20mAh aqui, 20mAh não, é o padrão aqui de 20A, era para ser 10, mas você pode tomar um adaptadorzinho aí, se você não tiver uma tomada em sua casa com esses padrões, é brasileiro, só que é de 20A, eu tenho aqui, para mim isso não vai fazer muita diferença, caso esse aparelho fosse para mim, então beleza, aqui é laranjinha né, o conexão descarregador é muito bom, vai carregar muito rápido essa bateria, sempre fica de uma hora um pouquinho aí, já vai estar carregado, e o seu cabo aqui, é, USB tipo-C né, USB tipo-A do lado, USB tipo-C do outro, vou tirar daqui, e não tem mais nada aqui na caixa, só isso mesmo, é, sobre a versão que eu falei para vocês aqui, a versão indiana, é, deixa eu até ocultar algumas coisas aqui, é, o processador Snapdragon 870, display de 120Hz, AMOLED, muito bom, chegando até 360Hz ao toque, câmera de 48MP, tripla câmera, câmera frontal de 20, com o microfone aqui tem o zoom, o áudio, estéreo, 3D, Gorilla glass, e a memória RAM dele, a memória RAM dele, é LPD DDS5, então a memória RAM mais rápida, 8GB de memória RAM ainda é mais veloz, UFS 3.1, sensores 360 graus, e tem outras especificações aqui que eu vou mostrar para vocês, e uma coisa muito bacana, ele tem Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6, então tem suporte até Wi-Fi 6, muito bom por sinal, cara, Wi-Fi 6 e a velocidade da internet são bem superiores, esse aparelho está muito completo, por ele se tratar aqui de ter a tecnologia 5G, e além disso, Wi-Fi 6, então está muito completo, vale super a pena investir aqui nesse celular, cara, não vou dizer que faltam nele, mas faltou muita pouca coisa para ser um aparelho perfeito, qual, na opinião de vocês, o que é que falta aqui nesse Xiaomi Mi 11 para ele ser perfeito, porque tem muitas coisas boas aqui, vamos ver aqui um pouco mais, vamos retirar aqui naquele gostinho do capitalismo, tirar aquele da embalagem, pronto, e retirar aqui o e-mail, sai daqui e-mail, que não pode ser mostrado no vídeo, e olha só que aparelho bonito, vou até gravar um takezinho dele, vou limpar um pouquinho mais depois, o design aqui de suas câmeras não é tão saltado assim, olha só, é uma cor assim meio brilhosa e ao mesmo tempo fosca, tem uns efeitos, e sensor de pressão digital na lateral direita, como padrões de outros dispositivos, ele não é tão largo, porque tem uma bateria aqui apenas de 4520 mAh, mas que não é um ponto negativo, porque ele vai carregar rapidamente, então, beleza, aqui, menos e mais, vamos deixar ele aqui ligando, ele já vem também, pessoal, com uma peliculazinha aqui, padrão, que está mandando os aparelhos mais novos, uma peliculazinha de plástico, mas muito boa, a parte superior, saída de som, sensor de infravermelho, para você controlar aparelhos aí, pelo celular, com ar-condicionado e qualquer outro que tiver controle remoto, olha, já ligou, caramba, cara, você não deixa nem eu pensar, já está ligando aqui, na outra lateral, não tem nada, lisa, e aqui embaixo, saída de som, alto-falante, microfone, entrada micro USB, micro USB, USB tipo C para carregamento, e aqui o slot dele, que, galera, eu não mostrei mais, tem uma chavinha aqui também, né, já vamos pegar aqui sua chavinha, para a gente verificar aqui, e olha só aqui, ele não tem conexão para cartão de memória, sim 2 e sim 1, é só dual chip, então, ele vai ter uma versão maior, então, você já escolhe aí, fique ciente que ele não tem expansões para você conectar um cartão de memória, é só dual chip, mas para mim esse aqui está de boa, se quiser armazenar, armazenar na nuvem, alguma coisa lá, no Google Fotos, alguma coisa do tipo, né, vamos conectar aqui de volta, vamos verificar, ele tem um lado certo também, né, se vocês verificarem aqui, ó, tem esse pinozinho aqui, que é onde você coloca a chavinha, e aqui também, é só colocar assim, ó, que não tem problema de quebrar, pronto, colocou, tá de boa, vamos configurar aqui o aparelho, o Mi 11X, que é um baita do aparelho, meu amigo, você não tem noção aqui, do que esse celular aqui é capaz de fazer, é só começar aqui rapidamente, pular a etapa, pular, olha só, as conexões aqui com Wi-Fi, pular, pular, não quero conectar Wi-Fi aqui, esse som box mais rápido aqui para vocês, vamos conectar, impressão digital, ó, vamos colocar aqui uma senha, pergunta para você lembrar da senha, né, sem segredos, entendido, 1, 2, 3, 4 mesmo, eu vou configurar aqui, né, com um aparelho mais top, né, às vezes vocês podem achar que tem alguma diferença, ó, acessão de impressão digital só, topando aqui, bem simples, cadastrado, deixar aqui o modo clássico, velho, inicializou muito rápido, pessoal, rápido mesmo, você não tem noção aqui, tem outros aparelhos aí que demoram pra caramba de inicializar, é tão comum nem curter essa parte do vídeo, porque ele é extremamente ágil, e as primeiras configurações aqui, até mais lenta, né, depois quando tiver tudo certinho aqui, vai ter um desempenho bem superior, e olha só esse design aqui desse plano de fundo, você viu que ele se mexeu aqui um pouquinho? Galera, peraí, corta aí um pouquinho, ó, olha só que aparelho bonito, minha gente, essa cor aqui dele é impressionante, eu vou deixar links também na descrição, caso você queira comprar esse celular aqui no Brasil, né, com os melhores preços, vai ter links aí na descrição também, olha só, esse papel de parede, ó, ele se movimenta aqui quando você alterna, ó, bem interativo mesmo, bem bacana, é, eu não conectei ele no Wi-Fi ainda, provavelmente vai aparecer alguma atualização, mas vamos aqui nas configurações, sobre o telefone, ele já veio aqui com a MIUI 12.0.3, nome do dispositivo Mi 11X, ele veio utilizar aqui 17.1 GB do 128, é, vamos aqui em todas as especificações, e já tem aqui, ó, 8 GB de memória RAM, processador octa-core com o máximo de 3.2 GHz, Android 11, é, vamos conectar ele aqui no Wi-Fi, pra gente verificar uma coisa aqui, que eu consegui trazer esse template de inscreva-se do GZ Alta Verde, mano, esse canal também é muito top, caso você não conheça, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você vai lá e assiste os vídeos dele, que realmente tá um seu muito top, mas cara, esse template de inscreva-se, a versão oficial do GZ Alta Verde, na cor vermelha, aqui em todas as outras cores que estão aí, eu fiz pra poder ajudar vocês, então de repente você tem um canal que já tá seguindo um padrão de cor e você não quer mudar, provavelmente já vai ter essa animação com a cor que você quer, e agora sem enrolação, já vamos partir direto pra uma aqui, porque eu sei que você já deve tá querendo fazer o download, eu tô aqui falando demais, achou? Valeu, um abraço, tamo junto. Vamos ver se já tá ativo, eu tô ativo, vou confirmar com o GZ já puxando aqui pra cima, mas é pro lado, configurações, ó, sobrou o telefone, e apareceu uma atualização aqui já, só foi conectar no Wi-Fi, já apareceu uma atualização, pra qual MIUI você quer atualizar aqui, vamos ver aqui o que foi que ele apareceu, né, que eu posso tá trazendo um vídeo depois dele aqui, ó, já apareceu aqui a MIUI 12.5.1 pra ele, né, já vai ficar muito mais atualizado, é, eu já fiz um vídeo do Poco X3 Pro na MIUI 12.5, então se vocês quiserem ver lá como tá a MIUI 12.5, talvez eu não faça um vídeo sobre ele disso aqui, mas você pode verificar lá no Poco X3 Pro que, ah, o que tem de novo na MIUI 12.5, então é só verificar lá no vídeo do Poco X3 Pro na MIUI 12.5. Vamos voltar aqui, é, na tela, vamos descer aqui pra tela, aqui eu gosto do modo escuro, que como ele tem uma tela AMOLED, vai ter uma economia maior de bateria, e aqui na taxa de atualização, ele já veio com 60 Hz, mas a gente vai deixar aqui no 120, a gente quer uma taxa de atualização mais alta, mas com clareza nos detalhes, né, vamos colocar aqui no 120 Hz, é, modo de motor de imagem, ó, tem até um motor de imagem com inteligência artificial. Há uma, uma questão que eu ia mencionar aqui pra vocês, também, sobre essa questão da tela aqui, é que ele tem uma tela AMOLED, né, 120 Hz, HDR Plus, com 1300 nits, então é uma qualidade de cores muito boas, olha só, o brilho aqui, deixar no máximo, pra vocês terem uma noção, aprimorado o HDR, olha só, aprimoramento de HDR por IA, aqui, inteligência artificial, próximo vídeo usando os efeitos de HDR aí pra destacar os detalhes em áreas mais claras e escuras, e é claro, vamos deixar aqui ativo, isso vai consumir um pouco mais de bateria, obviamente, mas, vamos deixar aqui ativo, ó, esse aqui, é, incluindo quadros adicionais em vídeos, também, eu quero o máximo aqui, eu quero aproveitar o máximo do aparelho, então, vamos ativar tudo aqui que tiver direito, véi, esse celular aqui, eu vou nem me aprofundar muito nele, é que sempre vou me apaixonar nesse aparelho, é, que eu tô de olho em outro aí também, né, mas, esse aqui tá, não, véi, olha só o efeito aqui que você mexe no menu, configurações, olha só, a suavidade do movimento é muito top mesmo, um celular sem sensacional, não é puxando o saco não, mas, ó, já mudou aqui até o, o papel de parede, tá diferente, é, vamos lá, no YouTube? E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?